Faltam 18 dias para as eleições municipais. E o Bande Cidade inicia hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. E o nosso primeiro convidado a responder as nossas perguntas aqui é o Felício Ramut do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite. Contamos então seis minutos a partir de agora. O senhor baseia em todo o seu plano de governo a expressão, na expressão município-estado. O que significa esse modelo de gestão? Esse modelo de gestão prevê, na verdade, prover para os cidadãos de São José todos os serviços com a melhor qualidade possível e inserir a cidade de São José dentro da realidade da nossa região metropolitana. Trazendo então serviços de qualidade que possam atender os cidadãos em todas as suas necessidades. Na prática, como que isso seria feito? Então, a primeira questão são os nossos planos de governo em todas as ações, em todas as áreas, em conjunto, transformam a nossa cidade num município-estado. Ela é a junção dos vários temas do nosso plano de governo. Saúde, gestão, mobilidade urbana, enfim. A junção das nossas propostas transforma então a nossa cidade num município-estado. E falando em mobilidade urbana, o seu plano de governo diz que a maior solução para a mobilidade urbana é investir em recursos sustentáveis. Explica melhor para a gente. Sem dúvida. Nós temos aí algumas discussões dos modais, dos tipos de transporte público, né? E aí se discute o BRT, o VLT, as próprias ciclovias e os próprios veículos circulando pela cidade. Nós temos que integrar esses modais de uma forma inteligente, moderna, preservando o bem ambiente. O VLT é um dos caminhos para isso. Aliás, exatamente falando sobre o município-estado e a região metropolitana, o VLT pode nos trazer benefícios. Como eu fui visitar na região da Baixada Santista, a implantação do VLT lá que liga várias cidades. Mesma coisa aqui em São José dos Campos, onde a gente pode, junto com o governo do estado, trazer o VLT para interligar, então, Caçapava, Jacareí e São José dos Campos. A gente não tem que pensar em São José como uma ilha, mas prever soluções para mobilidade que preservem o meio ambiente e possam integrar todos esses modais, inclusive com as nossas cidades vizinhas. Vamos falar um pouquinho de saúde, né? Um assunto que muita gente reclama. A população sofre com filas aí para conseguir consultas, cirurgias. Qual a proposta do senhor para diminuir esse tempo de espera? Nos últimos anos, a saúde em São José dos Campos regrediu muito. Se prometeu muito e pouco se fez. Nós temos propostas muito inovadoras na área de saúde e a principal delas é a UBS Resolve. É uma nova forma de acolhimento e atendimento dentro das UBSs. Com isso, o cidadão pode ser atendido com uma pequena urgência. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, o filho com uma dor de ouvido. Hoje, isso é encaminhado às UPAs. Porque, na verdade, em São José, o que acontece? 40 mil consultas são realizadas nas UBSs, nos postinhos. 70 mil nas UPAs. O que nós temos que fazer é inverter essa relação. Você precisa ter uma prevenção e um acolhimento dentro da rede básica primeiro, para que se evite, então, uma superlotação das UPAs. Então, a proposta da UBS Resolve vai nesse sentido. Acolher, então, e atender as pequenas urgências. A agenda aberta, a qualquer momento, o cidadão pode marcar e agendar a sua consulta. Ele não precisa ir num dia específico para fazer esse agendamento. A coleta de exames laboratoriais dentro da própria UBS. A UBS das 7 às 9 da manhã fica ociosa. Nós queremos trazer a coleta desses exames laboratoriais para dentro dessa UBS. E realizar 35 mil cirurgias ano, já que a fila de cirurgias em São José também é muito grande. E a nossa proposta prevê a gente resolver esse problema. Mas a minha pergunta é justamente sobre essas 35 mil cirurgias. É uma promessa que o senhor faz. Como o senhor pretende cumprir isso? 35 mil cirurgias? Sim. Por ano, né? Sim. O nosso vice-prefeito é um gestor na área de saúde, o doutor Ricardo. E ele também estudou muito para que a gente pudesse apresentar todas as propostas na área de saúde. E as 35 mil cirurgias fazem parte disso. Na época do governo Eduardo Cury, nós já chegamos a realizar por volta de 33 mil e 500 a 34 mil cirurgias anos. Nos últimos três anos do governo Eduardo Cury, governo do PSDB. Portanto, nós queremos voltar e ampliar esse número de cirurgias para 35 mil cirurgias. É possível fazer em parceria com a AMI, que hoje é do governo do Estado. Ela pode atender também essas cirurgias para que a gente possa, então, chegar ao número de 35 mil. Queremos até passar esse número. É uma previsão sem muita ousadia. A gente tem certeza que nós vamos fazer 35 mil cirurgias. E a falta de médicos especialistas? As pessoas reclamam muito. De especialidade está faltando. Sem dúvida. As parcerias com as entidades foram, na grande maioria, cortadas. Então, nós temos grandes hospitais filantrópicos que atendiam as especialidades em São José dos Campos. Eu posso citar o Provisão, o Pio 12, o Antoninho da Rocha Marmo. Quem utilizava esses recursos médicos sente falta hoje dessa possibilidade de atender a especialidade dentro dessas instituições. Nós vamos voltar com essa parceria, ampliar essas parcerias em relação às especialidades. Na saúde, não adianta você prometer mutirão. A saúde é um problema de todos os dias. Então, nós precisamos ter um atendimento continuado para que a população tenha um atendimento melhor. Todo mundo fala, né, candidato? Me perdoe. Todo mundo fala um pouquinho de aumentar o contingente, o policiamento, o efetivo policial para reforçar a segurança. Qual que é o plano, no plano de governo do senhor, quais são as propostas? O senhor pretende também continuar fazendo esse pedido de reforçar o policiamento? Ou é possível garantir uma segurança pública com o efetivo que hoje existe? As ações de segurança nós temos que dividir em dois. Primeiro, a prevenção, que é dando atividades para os jovens, tirando os jovens da rua, voltar com a Ação Juventude e outras iniciativas culturais para que a gente possa oferecer ao jovem a oportunidade de ser protagonista e utilizar os espaços públicos para suas atividades. Nós vamos fazer isso retornando com a Ação Juventude. A segunda questão é a ação em si. A atividade delegada, nós queremos retomar na cidade. Em 2012, deixamos assinado com a Polícia Militar esse convênio que prevê colocar mais policiais na rua. Talbaté é um bom exemplo, ele tinha 50 policiais, hoje são 250 através do convênio da atividade delegada. É isso que nós queremos fazer em São José. Essa é uma forma efetiva de aumentar o número de policiais na rua. Mas só isso não basta. Nós queremos também atuar de forma integrada, inteligente, com o COE, que é o Centro de Operações de Inteligência, atraindo então para esse mesmo local a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil. Ok, Feliz Ramut, candidato do PSDB. Muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E amanhã continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. O convidado desta quinta-feira é o atual prefeito e candidato à reeleição pelo PT, Carlinhos Almeida. Na sexta, vai ser a vez de Claude Mery, do PV. Na segunda-feira, dia 19 de setembro, o Banco de Cidade vai entrevistar Luiz Carlos, do PEM. Na terça, estará na bancada o candidato Toninho Ferreira, do PSTU. Na quarta-feira, dia 21 de setembro, Shakespeare Carvalho, do PRB, encerra a série de entrevistas. Cada concorrente vai ter seis minutos para responder as perguntas e apresentar projetos de governo. O candidato a prefeito de São José, Toninho Ferreira, do PSTU, disse que vai recorrer amanhã contra o indeferimento da candidatura dele. O registro foi negado porque a vice na chapa, Tamires de Souza, do PSOL, não enviou todos os documentos à Justiça Eleitoral. O candidato do PEM, Luiz Carlos, também teve o pedido de registro indeferido por falta de documentos. Ele informou que vai recorrer ainda hoje. E saiba agora a agenda dos candidatos de Taubaté e São José dos Campos. Em São José dos Campos, Toninho Ferreira, do PSTU, faz panfletagem no Hospital Municipal e no Centro, no período da manhã. À tarde, participa de assinatura do manifesto pela transparência nas eleições, na OAB. E à noite, debate universidade. Em Taubaté, o candidato Donizete Lousada, do PSDC, faz panfletagem no bairro Estiva, durante a manhã e o período da tarde. À noite, participa de encontro com alunos de universidade. José Saldi, do PMDB, terá reunião à tarde com moradores da região central de Taubaté. E também concede entrevista à jornal online. À noite, se reúne com moradores do bairro Monte Belo. O candidato do PSDB, Ortiz Júnior, concede entrevista à jornal local durante a manhã. À tarde, tem caminhada no bairro Belém e, à noite, comício no bairro Chácara Silvestre. A candidata do PPS, Poliana Gama, participa de caminhada na região do Quiririm, na parte da manhã, e no Parque Urupês, no período da tarde. À noite, se encontra com moradores dos bairros Independência e Gurilândia. Vera Saba, do PMB, vai passar o dia no Comitê de Rua do Partido, na Praça Dom Epaminondas. Olha, de São José dos Campos, não enviaram agenda Carlinhos Almeida, do PT, Clodimero, do PV, Felício Ramut, do PSDB, Luiz Carlos, do PEM e Shakespeare Carvalho, do PRB. De Taubaté, não divulgaram agenda Isaac do Carmo, do PT, e Silvio Prado, do PSOL. E amanhã tem debate aqui na TV Band Vale com os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba, às 10h30 da noite. Grave um vídeo com a sua pergunta e mande para o aplicativo Você na Band Vale. A sua questão poderá ser respondida por todos os concorrentes ao vivo no ar. Transmissão simultânea pela Rádio Band Vale FM, Portal Meon e Facebook da TV. A seguir, o esporte. Vítima da falta de ondas, Felipe Toledo de Ubatuba, dá adeus à etapa da Califórnia no Mundial de Surf. A gente volta já já, às 7h13.